Capacitar professores que atuam na rede regular de ensino público e privado, professores de atendimento educacional especializado, além de estudantes e comunidade em geral, é o objetivo do curso de formação em sistema Braille e Soroban, ofertados pelo CAP. Os cursos têm duração de quatro meses e começam no próximo dia 10 de maio de forma presencial. Nós temos capacidade para 100, 100 vagas, que são quatro turmas, duas turmas pela manhã e duas turmas à tarde. E vamos ter somente uma online, somente para os professores de Piripiri. Por que Piripiri? Porque é nesse momento em que Piripiri está necessitando dessa formação devido à demanda de alunos cegos. Quem pode participar dos cursos? Professores da rede, tanto do estado como do município, ou comunidade, aqueles que têm interesse, a partir de quem tem o ensino médio completo. Rosimeire é professora do estado, perdeu a visão já adulta e em 2006 veio como aluna para o CAP. De estudante, se tornou professora de Soroban e faz parte do corpo docente da instituição. É uma oportunidade que eu tive de estar trabalhando com pessoas com deficiência visual, ensinando o Soroban, que é um instrumento onde as pessoas com deficiência visual realizam seus cálculos matemáticos. Então é de suma importância trabalhar aqui porque eu vou estar dando apoio às pessoas que precisam. Este ano, o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, professora Estelina Dantas, mais conhecido como CAP, completa 24 anos de serviços prestados ao Piauí e passou por uma ampla reforma dentro dos padrões da ABNT. Ganhou salas específicas multiprofissionais com psicopedagogo, fonaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, sala para orientação e mobilidade, biblioteca com obras em braile, além de auditório para 180 lugares. A diretora fala da importância desses cursos para a comunidade em geral. Nós temos os nossos alunos na rede, tanto faz ser pública, como privada, como municipal, ou instituições, porque se o aluno chega na sala de aula, ele é cego e esse professor não está capacitado, não está preparado, ele não vai ter como atender esse aluno. Então ele tem que estar preparado para poder receber esse aluno, para saber como ele vai repassar esse conteúdo da sala de aula, porque esse aluno não pode ficar ali quietinho, ele tem que ser, ele é igual aos outros.